Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre UML. Na verdade, este aqui é o primeiro vídeo de uma sequência que nós faremos falando sobre vários diagramas da UML. E neste conteúdo, você vai entender por que é importante conhecer a UML, conhecer um pouquinho da história da UML. E você também vai ter um overview de como esses diagramas, para que eles servem, cada um deles, um dos principais diagramas, dos mais utilizados, para você já não ficar vendido nas reuniões que você participar quando alguém desenhar um diagrama da UML. Baquera? Então, bora para o conteúdo! Aqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani, e este é o seu canal de arquitetura de TI. E fica, desde já, o convite para você se inscrever no meu canal, porque por aqui eu posto conteúdos como este, com uma grande frequência. E eu também gostaria de deixar um convite adicional para você entrar no nosso grupo do Whats, porque por lá também eu aviso, caso o YouTube não te avise, eu aviso os conteúdos novos, também coloco conteúdos em outras redes sociais e você vai saber tudo por esse grupo do Whats. Aqui, dá para acreditar que a UML é uma notação, tá? O que é uma notação? O que é uma notação? Vamos começar do começo. Notação de diagramas. O que é uma notação? Uma notação, ela é um padrão, beleza? É uma forma default de você representar elementos, por exemplo, sistêmicos, tudo bem? Então, quando a gente fala de uma notação, sempre estamos falando, principalmente no caso da engenharia de software, de como a gente representa um software, por exemplo, ou uma estrutura de código, ou algum tipo de detalhe de um programa. Então, a notação, ela é um padrão, beleza? Para ficar fácil de entender, é uma forma padronizada de representar um sistema, tá? Então, a UML, ela é uma notação, beleza? E é uma notação que eu aprendi quando eu cheguei em São Paulo. Há mais de 20 anos atrás, estava na versão 1.0, UML 1.0, quando eu cheguei. E a versão mais popular, que é a 1.1, completou 25 anos. Tem mais de 25 anos essa notação, Ark. Acredita nisso? É muito louco, né? E olha só quando o negócio é bom, como dura, né? Dura muito tempo. Depois disso, vieram outras notações bem conhecidas também, como BPMN, MDL, C4, entre outras que vieram depois, que são sucessoras aí da UML. Inclusive, várias notações, como o Archmate, por exemplo, utilizam elementos da UML, tudo bem? Para fazer ali suas visões, para criar suas visões. E não é só ela. Várias outras notações também utilizam elementos da UML para isso, tá bom? Então, dá para dizer aí que a gente tem um reuso dos elementos em outras notações. E eu falo para você, Ark, por que é importante você aprender uma notação que tem tanto tempo, né? Que tem mais de 25 anos. Por que aprender UML? Eu falo para você o seguinte. Como é uma notação muito antiga, muito difundida e muito utilizada até os dias de hoje, certamente, mais cedo ou mais tarde, você vai ver um diagrama da UML em algum momento, representando uma sequência, representando um negócio, representando uma estrutura de componentes, de repente, de um software. E se você não conhecer, você vai ficar vendido, vai ficar com uma cara de interrogação, vai passar vergonha. E este conteúdo é para ajudar você a entender, começar a entender, nós vamos ter conteúdos aprofundados. Você vai ficar fera em UML. Eu garanto para você que acompanhando aqui o nosso canal, você vai dominar os principais diagramas da UML. E hoje, uma aula muito importante para você começar a entender como esses elementos funcionam e a importância dos principais diagramas. Desta forma, vamos ver os principais elementos da UML no meu computador. Vem comigo. Então, estes aqui são os diagramas que nós trabalharemos aqui no nosso canal e são os mais comuns, são os mais utilizados no mercado. O primeiro deles é o diagrama de caso de uso. É o diagrama mais famoso da UML. Ele é extremamente simples de ser feito. Nós teremos um conteúdo falando só dele, com exemplos e tudo mais em detalhe. E, basicamente, ele serve para representar regras de negócio. Bacana. Então, nós temos aqui um exemplo onde nós temos uma pessoa jurídica e um cliente aqui. O cliente tem aqui uma herança. Na verdade, o meu cliente PJ aqui é herda do meu cliente. Então, tem uma abstração do meu cliente aqui. Acaba ficando um pouquinho técnico esse diagrama, porque é feito para técnicos mesmo, né? Para técnicos entenderem o negócio e representarem o negócio, tá? Através de diagramas. Mas, muitas pessoas de negócio conhecem esse diagrama exatamente por ter sido muito utilizado no passado e continuar sendo utilizado até hoje. E é um diagrama muito simples, onde, além dos nossos atores, a gente tem essas bolinhas que representam ali os casos de uso, efetivamente, os negócios, né? Que serão atendidos e que tipo de ator se relaciona com ele, tá? Não se preocupe tanto em entender em detalhes esse diagrama neste momento. É importante que você entenda que ele existe e para que ele serve, tá? A gente está dando um overview e nós teremos conteúdos em detalhes sobre cada um desses tipos de diagramas. Com exemplos e tudo em detalhes, como eu disse anteriormente, tá? Bem, então, este é um tipo de diagrama que, tipicamente, pessoas analistas de sistemas, analistas de negócio, conhecem bastante, tá? E alguns stakeholders mais altos. Em alguns casos, você vai ver ali esses profissionais falando deste tipo de diagrama. Tudo bem? Bem, o próximo diagrama é o diagrama de sequência. E este aqui é um diagrama que, como o próprio nome já diz, serve para representar uma sequência de coisas que podem acontecer no meu sistema. Eu posso tanto representar coisas funcionais, né? Fluxos de negócio, como fluxos técnicos. Um exemplo disso é a passagem de bastão entre uma camada e outra para que aconteça uma transação, por exemplo, né? Passando, de repente, pela camada Application, Facade, né? Começando pela Facade, Application, Business, depois a gente vai lá na camadinha de dados e, por fim, né? Eu passo ali por uma outra camada, talvez, de cache para ter uma resposta mais rápida para saldo, imaginando um CQRS, por exemplo, tá? Então, poderia representar o fluxo de um padrão, como um CQRS, por exemplo, utilizando este diagrama. Ele tem um ponto contra meio forte aqui, que vai ficando muito grande à medida que a gente vai detalhando, né? Quanto mais detalhado este diagrama for, maior ele fica e mais difícil é de você conseguir ler ele, olhando o começo e o final, né? Do diagrama. Este diagrama, basicamente, ele tem estes elementos aqui de cima. A gente vai entrar em detalhes em uma aula específica para diagrama de sequência, tá? E aí, aqui nós temos a representação, nesse caso, né? De componentes, de atores aqui do nosso sistema e de componentes, tá? De atores e de componentes aqui nós temos. Então, por exemplo, temos o cliente, temos um caixa, né? Temos um gateway aqui de pagamento e temos um ERP. E aqui eu estou representando como funciona o pagamento. Eu tenho uma mescla aqui da parte funcional com a parte técnica, né? Quais são as caixinhas envolvidas e eu vou passando o bastão de uma para a outra. Essa caixinha aqui, ela indica o tempo que eu fico em cada step desse aqui, em cada caixinha dessa daqui. Isso é em segundos, em milésimos de segundos? Não, não. Isso aqui é uma representação mesmo de que eu passo um tempinho aqui, né? Esperando, de repente, uma resposta. E de acordo com a quantidade que eu tenho de requisições, esse carinha vai ficando maior aqui, tá? Eu posso até representar um time-out máximo, caso eu tenha isso como uma regra de negócio. Eu até posso colocar isso, tá? Informar isso aqui na nossa caixinha de tempo aqui. Mas isso aqui indica, literalmente, né? O time que eu tenho da passagem de bastão entre as caixinhas. E, logicamente, acaba levando realmente um tempinho maior, né? Entre uma passagem de bastão e outra, tá? Então, esse é um diagrama muito utilizado, até hoje, pra representar sequências. Tanto técnicas, como eu disse, né? Indicando ali um processo interno de um sistema, passando de uma caixinha pra outra, de uma camada pra outra. Ou de uma ferramenta pra outra. Como que funciona uma autenticação. Eu passo por um IDP, passo por um cofre de senhas. Bato em que banco de dados, né? Pra, de repente, manter ali uma seção ativa, caso eu tenha. Eu consigo representar toda essa parte técnica, ou eu posso passar pela parte funcional, somente. Indicando ali que um processo, por exemplo, de compra. Que um cliente, né? Faz um pagamento. Esse pagamento acontece, de repente, em um grande sistema, em um ERP, por exemplo. Pode colocar a caixinha de uma maneira maior, né? Aí tem a compensação, a emissão de nota fiscal, e por aí vai. Eu consigo dar essa visão funcional, meio que casada com a parte técnica também, mas em um nível mais macro. Se você entrar no nível micro, um abraço. A gente vai ter tantos elementos aqui, que vai ser impossível até de ler. Vai precisar imprimir aqui em uma folha A0 pra você conseguir ler todo o diagrama, tá? Bem, depois aqui nós temos um outro diagrama que é muito comum, muito utilizado também. Que é o diagrama de atividades. Isso daqui lembra muito fluxogramas, quando a gente estuda em universidades, não é? Você está aprendendo lógica de programação. A gente sempre vê um diagrama parecido com esse, né? Tem a caixinha do IF, que é a caixinha de decisão, né? Se verdadeiro vem pra cá, se falso vem pra cá. Tem a caixinha das atividades. Tem o início aqui do nosso diagrama. E tem também um elemento indicando o final do nosso diagrama. Ok? Novamente, é um diagrama que a gente vai ter uma aula específica pra gente falar sobre ele em detalhes. E ele serve, basicamente, é mais pra times técnicos. Dá pro time funcional utilizar também pra representar ali um fluxo de negócio, né? Uma sequência de atividades de um determinado negócio. Ele não é pra representar necessariamente uma sequência, tá? Poderia complementar um diagrama de sequência, ou o contrário, né? Talvez um diagrama de sequência complemente uma caixinha dessa, ou um pedacinho específico de um diagrama desse. Mas o grande objetivo aqui é detalhar um fluxo com toda a cadeia de decisão, com loops, caso aconteça, algum tipo de repetição. Então, ele é um diagrama que chega realmente muito próximo da ideia de um fluxograma, tá bom? E ele serve pra representar as atividades que acontecem dentro de um sistema, ou dentro de um processo sistêmico. O nosso próximo diagrama aqui é o diagrama de classes. Esse aqui é o diagrama mais famoso da OML, sem dúvida. É um concorrente muito forte aqui do primeiro diagrama de casos de uso, tá? Pro time técnico, pra times de desenvolvedores, arquitetos, sem dúvida nenhuma, esse aqui é o diagrama mais famoso da OML. E o de casos de uso, eu diria que ele é mais famoso do que esse, porque pessoas de negócio, muitas pessoas de negócio, de outros times ali, funcionais e estratégicos, conhecem o diagrama de casos de uso, né? Então, a gente foge um pouquinho do time de desenvolvedores mesmo, né? Mais rendizão ali com código e consegue ter um público maior ali, no caso do diagrama de casos de uso, tá? E nesse aqui, é raiz aqui pra desenvolvedores, pra ADs, né? Que são arquitetos de dados ali, que fazem modelagem de dados. Um diagrama de classes pode servir pra isso também. Você pode representar um modelo de dados com um diagrama de classes, tá? E esse diagrama aqui, ele ilustra a composição de quais são as classes do nosso sistema, tá? Como o nosso sistema vai ser composto. E ele é muito bom pra gente trabalhar, por exemplo, com padrões de projeto, né? Representar ali um partner como o Faced, Composite, Memento e por aí vai. Os partners, famosos partners ali, de orientação a objetos, tá? Esse tipo de diagrama é muito bom pra isso, pra representar o padrão, pra trazer um padrão de projetos pro teu sistema, pra sua solução, tudo bem? E também, como eu falei, você pode ir desde lá da camada de dados, né? Representar as tabelas que nós temos lá, até entrar no nível de detalhes e representar cada classe que a gente tem em um sistema. Antigamente, era muito comum a gente desenhar classe a classe, todas, que um sistema ia conter. E o desenvolvedor, basicamente, ele pegava a classe, entendia e transformava em um código. Hoje em dia, esse diagrama continua sendo importante, mas ele tem uma visão mais alto nível. Aqui é bacana você representar, por exemplo, um padrão que você vai aplicar. Pra domínios, se você for trabalhar com DDD, é legal utilizar este diagrama pra você representar todos os domínios, né? Que você vai ter ali, os domínios, raízes de agregação, value objects. Toda a sua composição ali, modal do DDD, não é? Você consegue, utilizando aqui o diagrama de classes pra isso, beleza? Bem, então, como eu disse, diagrama muito utilizado. Só precisa tomar cuidado pra não entrar muito no detalhe, porque isso acabaria fazendo com que o desenvolvedor tivesse que seguir a risca o que você colocou. E se ele não seguisse, esse diagrama ia estar desatualizado em função do que foi desenvolvido. E aí a gente teria um problema, porque tem um diagrama que não representa a realidade, não é? O importante é que o diagrama represente a realidade e que ele seja útil. Ele tem que ser um norte, um guia ali pro nosso desenvolvedor, e não algo que amarre ele, faça com que ele tenha que fazer exatamente desse jeito. Nesse contexto, esse diagrama, ele pode sim servir pra representar exatamente um sistema, tá? Tem muitas ferramentas que fazem engenharia reversa, geram, a partir do código, um diagrama de classes, e aí tá tudo bem, porque ele representa a realidade. Mas, pra fins de especificar, aqui é legal você representar mais em alto nível. Tudo bem? Bem, e aí nós temos o último diagrama de hoje. Este aqui é o diagrama que, como arquiteto, eu mais utilizei da UML. Trata-se do diagrama de componentes. Ele serve pra representar quais componentes eu tenho, por exemplo, dentro de um sistema. E isso poderia ser em todos os níveis de abstração que a gente possa imaginar aqui. Eu poderia ter, por exemplo, em um nível onde eu tenho as camadas internas do meu sistema, cada DLL que eu tenho, ou cada JAR que eu tenho, ou cada módulo, node módulo que eu tenho ali, eu poderia representar as grandes bibliotecas, não iria colocar todas, logicamente. Também não faria sentido, né? Hoje, principalmente, não faria sentido. Mas a gente representa dessa forma. A gente coloca ali quais são as caixinhas que nós temos, não é? Quais são os outros componentes, como que eles se falam, né? Quem é o provedor da informação, quem consome a informação. E nós temos aqui uma representação estrutural. Quais são as camadas que eu tenho. E por aqui, depois, de uma forma textual, eu consigo explicar a responsabilidade de cada uma das camadas. E, mais uma vez, esse aqui, embora seja um diagrama muito simples, nós vamos trazer também tudo em detalhes, os conectores, os elementos, todos os elementos que nós temos, e exemplos pra você criar diagramas de componentes também, pra representar, por exemplo, arquiteturas, tá? E, como eu disse, no papel de arquiteto, principalmente arquiteto de software, este aqui foi o diagrama que eu mais utilizei pra representar as estruturas de software. Bacana? Então, Arck, este aqui foi um conteúdo introdutório sobre a UML, onde nós vimos os principais diagramas que nós veremos nos nossos próximos encontros aqui no seu canal de arquitetura de TI. Bacana? Desta forma, Arck, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão por ter ficado até o finalzinho comigo. E eu só peço pra que você deixe um like pra gente aqui no nosso canal, caso você tenha gostado desse conteúdo, pra nos incentivar a fazer mais conteúdos como esse, sob medida pra você. Bacana, Arck! Super abraço! Até a próxima!